E abrimos então agora para um período de perguntas, se alguém tiver alguma questão a colocar. Eu tenho aqui uma, Daniel, começava logo por ti. A alimentação dos dados, ou seja, a equipa vai fazer o arquivamento das páginas, mas como é que vão buscar, qual é o ponto de partida para esses urlos, os urlos específicos? Essa é a primeira pergunta. Depois, em segundo lugar, isto é uma pergunta que pode surgir, que acaba por ser comum, vamos supor, por exemplo, que eu encontre um site que ainda não foi arquivado, ou melhor, que tem uma coleção, uma listagem de sites que ainda não foram arquivados, como é que eu posso dar a conhecer ao arquivo PT que esses sites são interessantes para serem arquivados? E depois, por último, e isto mais até para quem está a desenvolver, para quem está na parte do web development, quais são, por exemplo, os conselhos que o próprio arquivo PT acaba por dar. Eu sei que há algumas soluções técnicas que apresentam, o Salva-me 404, se não me engano, coisa de género, pronto, se pudesses dar umas luzes sobre o que é que o arquivo PT pode ajudar nesse campo também. Ok. Então vou pedir ajuda aqui ao meu colega Ricardo para ir pondo os links no chat, uma vez que está muito para falar. Mas muito obrigado pelas perguntas, André, foram todos buracos na minha apresentação que eu não falei, mas que fazem muita falta. Sim, sim, mas olha, eu só podia mesmo, nós agora temos que ser suicídios porque o tempo foi-se arrastando, mas é importante também dar a conhecer esses pontos. Ok, então, origem dos dados. Nós temos vários tipos de recolhas. Depois, essas recolhas, algumas são feitas, o ponto de partida das ruas trimestrais são feitas a partir de listagem de todos os sites do domínio.pt. Depois temos outros tipos de recolhas, como recolhas diárias, que são feitas através de listas curadas, portanto, de conteúdos que nós selecionamos de forma automática ou de forma humana. A segunda pergunta que tinha a ver com os sites não arquivados. Ora bem, qualquer pessoa pode ir a arquivo.pt barra sugerir e sugerir um site ou uma lista de sites para ser arquivados, para serem arquivados. Ou então pode usar o serviço SafePageNow e aqui então guardam uma determinada página imediatamente no arquivo.pt. Em relação às recomendações para desenvolvimento, nós temos um módulo de formação e um conjunto de recomendações que estão disponíveis em arquivo.pt barra recomenda, em que damos recomendações para criar websites de modo a que possam ser preservados para o futuro e também damos formação nesta área. É uma questão para a Ruth, ela falou de uma frase que era criar comunidade onde ela não existe. que tipo de atividades ou como é que fazem isso em relação aos professores, que professores têm os alunos lá na RCSH da Nova? Essa é uma ótima pergunta e tem sido o maior desafio a chegar aos professores e aos alunos. Como disse, eu cheguei através da investigação e portanto a maior parte do meu trabalho tem sido desenvolvido junto de comunidades dos investigadores, posso se calhar avançar, até porque isto vai ser anunciado muito em breve, que a Wikimedia de Portugal está a desenvolver uma grande campanha que incutirá alguma regularidade de atividades onde esperamos que os estudantes apareçam e os professores também, que é o Wiki Loves Música Portuguesa e que arranca para a semana com uma maratona de edição focada no José Mário Branco, que é organizada em colaboração com o arquivo José Mário Branco e portanto vamos estar a trabalhar não só a página do José Mário Branco, mas também conteúdo relacionado com isto com a ajuda de especialistas, mas haverá uma série de eventos abertos ao público em geral, isto é importante, os eventos não são só da MCSH, aliás todos estes eventos que eu falei com a exceção daquilo que era mesmo focado em bibliotecas, eram eventos abertos ao público em geral, portanto também é importante realçar que a faculdade, tal como o espaço Wikimedia é aberta ao mundo exterior, não se fecha em si e portanto nos próximos meses teremos atividades regulares de edição focados na música portuguesa, que num primeiro momento serão organizados em colaboração com as comunidades de investigação, mas que já trabalham na música portuguesa e a MCSH tem várias, nomeadamente o CESEM ou o INET-ND, mas depois também outro tipo de momentos. A outra maneira em que estamos a tentar aproximar-nos mais da comunidade estudantil é precisamente através dos professores. estudantes, eu não posso adiantar-me muito sobre isto porque é algo que ainda não está totalmente fechado, mas estou a trabalhar no sentido de deixar ou fazer com que a Wikipédia entre no espaço da sala de aula, portanto os alunos produzem uma série de conteúdo no âmbito do seu trabalho escolar, ou estudantil, académico se assim quisermos, fazem pesquisas, fazem ensaios, etc. E esse conhecimento acaba por ficar muitas vezes perdido porque está ali estanque entre a relação aluno-professor. e portanto a ideia é que em certas disciplinas, em certas unidades curriculares, a Wikipédia ou talvez outras ferramentas como o Wikidata ou o Wikimedia Commons, a Giovana mencionou o Wikisource que é uma ferramenta poderosíssima, sobretudo para alunos de história ou de arqueologia, por exemplo, que fazem já esse levantamento de textos históricos que nem sempre são fáceis de ler, ou que não estão transcritos, ou cuja transcrição é bastante mais complexa, ou não há muitas ferramentas que permitam uma edição colaborativa desse tipo de transcrições, e portanto a ideia é realmente aproximar as plataformas Wikimedia da sala de aula, até porque o futuro é dos mais jovens, não é? Existe um grande problema na comunidade da cultura livre, que é uma comunidade ligeiramente envelhecida. Não é tão óbvio, por exemplo, no Brasil, que tem uma população muito jovem e ainda bem, portanto há muitos editores no Brasil que são jovens, em Portugal isso é mais óbvio, porque temos uma pirâmide demográfica invertida, somos um dos países da Europa com um envelhecimento mais acentuado, e isso depois também se reflete neste tipo de movimentos, que não só é difícil gerar a motivação, como também efetivamente há menos jovens do que existia há 10 anos, ou há 15, ou há 20, e isso tem um impacto na renovação do conhecimento e na renovação das comunidades ligadas à cultura livre. É óbvio, é óbvio, é óbvio no movimento Wikimedia, também é óbvio no movimento Creative Commons, por exemplo, e é um problema que não é exclusivo de Portugal, o resto da Europa é mais ou menos transversal aos vários países. Portanto, acho que respondi a tudo. Exatamente, eu estava a ouvir e estava a tentar encontrar o link aqui na FCH, para esse evento que acho muito interessante. Ainda não foi divulgado publicamente, mas será certamente nos próximos dias. Obrigado. Eu tinha uma pergunta para a Giovana, porque nós cá acabamos por ter também uma visão muito europeia, muito, digamos, muitas vezes há, especialmente na América Latina e em África, ou seja, não tem a diversidade que nós, ou a facilidade que nós temos, por exemplo, em ter a tecnologia, em ter os recursos, e em que medita é, por exemplo, qual é o real impacto que este tipo de plataformas, que as plataformas Wikimedia, por exemplo, acabam por ter na preservação das culturas locais. Por exemplo, eu sei que há casos em que há museus que não têm, por exemplo, ou que têm sérias dificuldades de ter financiamento para coisas tão simples como ter gente para lavar o chão. Portanto, e isso, se bem que nós cá, muitas vezes, são coisas que não, é uma realidade que nos ultrapassa, mas também é bom nós termos noção do que é que, do que é que nos pode acontecer também, e dos desafios que as outras que também se encontram por esse mundo fora. Esse ponto que você trouxe é bem importante, eu conheço um pouco mais, no caso aqui em específico, dos problemas nesse sentido que ocorrem mais na América Latina, eu sei que ocorre também muito na África e nos países do sul da Ásia também, no Pacífico, mas é de fato uma questão, eu geralmente falo bastante sobre isso numa outra apresentação que eu costumo fazer, até quando estou com o meu chapéu do Corativo Comuns Brasil e fazendo apresentações para o Corativo Comuns Global, quando eles pedem, geralmente, uma perspectiva mais do considerado sul-global, de países em desenvolvimento. E, assim, nessa apresentação, geralmente, eu trago dados, assim, do tipo, museus no Brasil e a dificuldade de encontrar profissionais no Brasil com conhecimento técnico para estar nessas instituições, fazendo esse tipo de trabalho, o que, na verdade, também é um privilégio, porque na maior parte dessas instituições não existe nenhuma pessoa para, enfim, limpar o chão, para cuidar das obras, a gente tem, enfim, não preciso nem falar aqui dos diversos casos que nós temos de museus e instituições no Brasil que simplesmente foram destruídas por falta de manutenção, né, dito Museu Nacional e Museu da Língua Portuguesa, enfim. Então, é uma situação muito difícil e que eu entendo que os projetos Wikimedia, de uma certa maneira, e paralelamente as licenças livres, né, através do Corativo Comuns, podem ajudar, né, porque quando você não encontra um financiamento local, tanto do governo ou através de outras instituições privadas, né, de financiamento privado, o que você faz, né, como que você preserva e disponibiliza e, dessa maneira, também atende à missão institucional, né, que é ali de preservar e de difundir, né, então, o fato dos projetos Wikimedia fornecerem em si espaço aberto de colaboração, né, então, não só você está ali disponibilizando de uma maneira livre e aberta, como você também vai contar com uma rede de usuários, né, então, como uma comunidade ali que vai agir por aqueles arquivos, né, por aqueles dados. Então, existe essa característica de compartilhar para preservar, mas também para manter e para crescer, né, então, uma vez entrando nos projetos, não só se preserva, como também coloca à disposição para que esses acervos continuem vivos, né, se, já que você não consegue ter ali uma manutenção que deveria ser feita através dos órgãos responsáveis, né, então, existe essa outra, esse outro caminho, por vezes, né, claro que o ideal é que, enfim, tenha as duas coisas, né, então, por exemplo, um dos projetos mais poderosos que eu já, enfim, já tive contato, que foi o do Museu Paulista, o Museu de Ipiranga, foi justamente porque tinha esses dois aspectos, né, tinha um aspecto da instituição ali investindo bastante e o apoio técnico e uma comunidade engajada ali também, né. Mas isso é, é legal que você trouxe esse ponto, André, porque, na verdade, já estou começando uma pesquisa justamente sobre isso, sobre preservação, instituições, coleções de memórias de patrimônio em momentos de crise, crise, então, crises que podem ser, enfim, políticas naturais, ou crises de não manutenção, né, então, da instituição, do espaço físico da instituição, e a ideia da pesquisa é justamente avaliar se os projetos Wikimedia são, é o lugar, se os projetos são o lugar certo para que essa preservação ocorra e se sim, como, né, então, a gente tem ali o caso do Wikiprojeto do Museu Nacional e tem, por exemplo, todo um projeto com a Wikimedia Ucrânia, nesse momento, né, de tentar ali salvar o que dá, por causa dessa crise política da guerra, né, então, e aí tentar entender se, de fato, se a maneira que nós lidamos com esses problemas, no momento, é a maneira certa ou não, né, então, ainda é uma área bastante de discussão e de análise, para ser bem sincera. Ok, obrigado, Gilles. Ah, isto, tínhamos aqui muito mais pano para mangas, mas são seis menos cinco, não sei se há mais alguém que tenha alguma questão a colocar, se não dávamos, passávamos então ao encerramento da cerimónia, da sessão, eu agradecia a todos os participantes, e muito especialmente a todos os membros do arquivo.pt que aqui estiveram presentes, a todos aqueles que fizeram parte da história do arquivo.pt, e, Deus queira que daqui por um ano estejamos, muito provavelmente, até seria bom, já num evento tão bem físico, a celebrar contignamente mais um aniversário deste projeto inovador, e, como se viu durante esta sessão, extremamente importante. Eu passava então a palavra ao Daniel, não sei se queres deixar uma mensagem às pessoas. Gostava de agradecer a presença e este convite, e um bem-haja ao Equimédia. Ok, Daniel, olha, da nossa parte sabem que estamos sempre dispostos a colaborar. Então, estou então por terminar o evento, agradecia mais uma vez a todos os participantes, em especial a todos os oradores, aos oradores que aqui estiveram, que nos presentearam com estas belíssimas apresentações. Por isso, uma boa tarde e bem-haja. Adeus, obrigado. Adeus, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.